Pessoal, vocês não vão acreditar o personagem que eu acabei de receber, olha só gente, olha só quem eu ganhei, a Josie Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais pra vocês e galera, hoje estou de volta aqui trazendo mais um vídeo de Battle Race Styles E pessoal, depois de tanto tempo de eu ficar jogando, jogando, eu do nada recebi a Josie galera, a nossa querida Josiezinha aqui do Dunterman E eu quero muito jogar com ela, porque até agora eu não joguei, não testei e eu esperei esse momento pra eu jogar com vocês aqui em vídeo Então galera, já sabem né? Vídeo de Battle Race Styles, vocês gostam muito, então deixa o like pra esse tipo de vídeo desse jogo continuar Também se inscreva no canal e eu ainda vou continuar a trazer mais vídeo desse jogo, principalmente que eu quero muito receber o Dunn galera Sério, eu quero ver se eu consigo todos os personagens desse jogo aqui, faltam poucos e eu quero conseguir todos eles Beleza pessoal? Então antes de eu começar aqui a coisa pessoal, eu deixei aqui algumas cartazinhas abertas, alguns pacotinhos de cartas pra nós E tem até um lendário aqui que eu acabei recebendo, então vamos abrir primeiro aqui o diáriozinho que é grátis né? E bora ver se a gente recebe aqui gente, aqui talvez uma cartazinha da Josie, porque aí a gente já pode upar ela Eu comprei algumas cartas dela na loja, mas eu até agora não pego, vou upar em vídeo, beleza? Olha só galera, já recebi mais cartazinha da Josie, só foi só duas infelizmente né? Mas tudo bem, ainda tem mais pacotinhos aqui Vamos abrir esse próximo E galera, se inscreva no canal, beleza? Se inscreva aí, porque senão vocês vão estar perdendo os vídeos que vão sair no canal, beleza? Ainda eu posso trazer muito vídeo aí de Battle Race Styles, porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer nesse jogo Então não perca mais vídeos, se inscrevendo no canal e clicando no sininho Então vamos lá então pessoal, agora sim vamos abrir aqui o nosso pacote lendário para ver no que é que vem, vamos lá? Bora ver no que é que vem, ouro, ganhamos aqui a carta do Barry, ganhamos aqui a carta da Mari, que é do Fruit Ninja E ganhamos aqui uma carta da Josie, boa pessoal, ganhamos cinco aqui E também ganhamos do Zhex aqui, esse dinossauro que eu gosto muito mesmo, esse é meu dinossauro favorito Agora galera, já que pegamos algumas cartas da Josie, vamos lá upar né, já que estamos cheios de ouro gente Olha só, vamos upar aqui a Josie uma vez, ela foi para nível 2, ela ganhou mais velocidade Ai, ai, dá para poupar mais uma vez, olha só galera, eu estou com a quantidade certinha de cartas Vamos lá upei mais uma vez, agora ela foi para nível 3 e ela ganhou um movimento de fogo, olha só que legal E também galera, o legal é que a Josie tem outros estilos, tem esse estilo aqui do Danterman que a gente tem que comprar para ganhar ele E não é que nem a skinzinha do Danzinho aqui, que a gente pode ganhar ele só de ter o jogo do Danterman instalado A Josie a gente tem que receber, mas antes de eu comprar galera, eu vou jogar com a Josie normal do estilo dela aqui do Battle Race, beleza? Então vamos lá jogar pessoal, então, usando a Josie é claro, porque o vídeo de hoje é focadíssimo nela Vamos lá então começar, vamos ver o que é que vem aqui, olha só os mapas Bora ver se a gente pega um mapa bom, ia ser muito bom se a gente pegasse um mapazinho do Danterman né, aquele ali ó, o terceirozão ali Ah mano, infelizmente pegamos aqui o mapa do Jetpack George 2 né, o laboratório de pesquisa legítima, mas tudo bem né Vamos lá então, opa, minha internet está um pouquinho ruim pessoal, mas fazer o que né Boa, já começamos bem aqui com a Josie né, bem nada, porque ali eu parei ali sem querer né, mas beleza Bora ver se a gente consegue correr aqui ó, olha tem essa habilidade dela aqui que eu ainda não sei o que faz direito pessoal Nunca joguei com a Josie, nunca vi ninguém jogando, então pra mim isso aqui é tudo novo, beleza? Eu acho que essa habilidade pessoal, é mais um escudo dela viu O que eu estou vendo aqui, eu estou encostando nos outros personagens, eu não estou fazendo nada Então eu acho que é um escudo mesmo, deixa eu me proteger aqui Se for um escudo vai me ajudar demais, porque eu já gosto, é a melhor coisa aqui pra quem fica bastante na frente É o escudo pessoal, sério Beleza então Ainda tem mais caminho pra gente andar né, vamos lá correndo, continuar correndo aqui Opa O pessoal ali lançou um poderzinho dela Deixa eu guardar aqui o escudo pra eu me proteger Opa, eu tenho que tomar cuidado galera, sério Porque senão eu estou ferrado aqui né Boa, vamos lá Vai Josiezinha, corre, corre Josie Ah cara, infelizmente galera eu tenho que Ah mano Poxa, ela me acertou Infelizmente pessoal, eu preciso muito Upar a Josie pra eu conseguir habilidades que me façam correr mais rápido né Porque senão eu vou acabar ficando atrás Olha só, deixa eu usar aqui Boa Vamos lá Vamos lá Ai 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 Boa galera, ganhei Nossa, no finzinho ali eu quase perdi Vocês viram ali a animação dela galera Quando ela ganha, nossa, é muito divertidinha mesmo Beleza então Olha só, ficamos em primeiro lugar jogando com a Josie de primeira Olha lá galera Vamos upar aqui Ó, ganhamos até um pacotinho novo aqui Vamos ver se a gente consegue mais cartas dela aqui Pra gente ver se a gente consegue Aí, boa galera, conseguimos Ah mano, ainda falta bastante carta viu Pra gente conseguir upar ela mais uma vez Mas com o tempo que eu vou jogando Eu vou conseguindo E aí eu vou conseguindo mais poderes Pra ela ficar mais forte ainda Beleza então pessoal Vou deixar aqui esse pacotinho abrindo né Já que eu vou depois abrir ele E aqui ó galera Tá aqui a lista do pessoal aqui Que me adicionou no jogo Ô pessoal Se eu não me lembrar de deixar aí na descrição O link pra vocês serem meu amigo no jogo Me lembre por favor Deixa aí nos comentários Que eu sempre tô lendo E respondendo mais do que eu puder Porque as vezes eu esqueço de deixar na descrição Mas se você quiser ser meu amigo do jogo É só pedir aí nos comentários Beleza pessoal? Então vamos lá então E galera Eu tinha dito que eu ia comprar E usar essa de hojezinha aqui Eu vou aproveitar né Já que eu tô com bastante gemazinhas Eu vou comprar ela então pessoal Eu não sei se tem uma forma De desbloquear ela aqui Sem ser pagando com essas gemas né Eu não queria gastar Mas eu vou gastar pelo vídeo né E para vocês verem como é que é Então tá aí galera A Jose Pixel Perfeito Que é a formazinha dela Original do Danterman né Vamos ver aqui Tem aqui minhas corridinhas Que eu ainda não tenho muito rastro né Mas tudo bem Vamos então usar a Jose Pixel Perfeito E eu vou em uma corrida Deixa eu ver Acho que eu vou em uma arcade agora Só para a gente ver o que é que tem aqui né Beleza então Vamos lá usar a Jose né Beleza Vamos procurar uma partidinha aqui Pronto Eu quero muito ver como é que é essa Jose Pixel Perfeito Ah cara Infelizmente não foi um mapa do Danterman Eu queria muito que viesse um mapa do Danterman Porque aí ia ficar tudo combinando E tudo bonito né Mas tudo bem Vamos lá então Boa Conseguimos sair na frente Olha só galera Que animaçãozinha Bonitinha dela Viu sério Muito legal mesmo Vamos lá então Eu tenho que tomar cuidado aqui Para eu não ser atingido Opa Eu ganhei essa habilidade aí de dragão galera Ah tá Ah galera Eu me lembro dessa corrida Essa corrida aqui é onde eu tenho bastante Eu tenho bastante habilidades aqui Para eu usar na galera né Então vamos aproveitar aqui né E parece que essa corrida aqui também Eu estou correndo infinitamente né Beleza então Ah mano Infelizmente ali eu fui pego pessoal Poxa Ah galera Infelizmente eu perdi Cara Poxa caramba A galera que joga ali é melhor que eu né Poxa Olha a carinha da Jose de triste Tadinha mano Pera aí Pera aí Jose Calma aí que a gente ganha uma Pelo menos uma a gente tem que ganhar viu Vamos aqui no modo normal então né Poxa Infelizmente eu perdi galera Eu não sou muito bom nesses modos aí diferentes não Eu só sou Mas eu não sou tão bom assim no jogo Eu só sou bonzinho assim no modo normal do jogo né Tá Vem uma corrida especial aqui Um nível especial que é a corrida do Apocalipse E olha só galera Estamos em um mapa aqui do Dante E olha só galera Corrida Contra o dedo de Deus Mano Agora sim A coisa ficou séria viu Vamos lá então Nossa mano O Barry ele tá Tá me ferrando ali viu Vai vai Corre Jose Corre Galera o objetivo aqui é não perder Por o dedo de Deus Mano a gente não pode ser eliminado Não importa os outros galera A gente só não pode ser eliminado Pelo dedo de Deus Cuidado Eu posso deixar o sensei ganhar de mim Sensei Você não vai ganhar Você não vai Ah não cara O sensei vai ganhar de mim Vai calma 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 Vamos lá Corre Jose Corre Isso Jose Muito bem Vai lá Josezinha Nossa mano O Jose é o melhor personagem que existe no Daterman Sério mano Vai Jose Corre Não Jose Só porque eu te elogiei Qual foi Não 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 vai 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 Ah mano O dedo de Deus O dedo de Deus Vai me pegar cara Não 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 Cuidado Corre E opa Ganhei pessoal Boa Conseguimos aí Pelo menos a gente sobreviver pelo dedo de Deus aí Nessa corrida E ainda ficamos em primeiro lugar Infelizmente o Flashzinho ali morreu né O Barry não ajudou ele Tadinho mano O Flash é incrível E olha só galera A animaçãozinha dela Que fica quando a gente ganha É muito legal mesmo mano Sério E deixa aí nos comentários Se vocês gostaram da Jose Aqui no Barry Eu tô ligado que muitos aí tem o Dan E a Jose nesse jogo Eu tô ligado que tem gente aí Que tem todos os personagens nesse jogo Mas deixa aí nos comentários Se vocês tem a Jose Nesse jogo Beleza E galera Já que a gente perdeu aquela corrida do Morda Cage Eu quero ver se a gente consegue Dar uma revanche aqui E ver se a gente sai desse vídeo aqui Ganhando nessa corrida Porque realmente cara Eu quero ganhar Sério Vamos ver aqui Eu espero que não dá problema galera Porque meu último vídeo de Barry Styles Que eu fiz Deu um problema mano Com o YouTube dizendo que eu copiei Cenas do canal da Hoffbrick Cara como assim Nada a ver né Eu gravei minha própria gameplay Mas o YouTube tá me acusando Beleza Então achei que eu tinha ativado ali O dash errado né Mas eu ativei certo E beleza Tô na frente por enquanto Tô na frente Tudo de boa Opa Jose Ah mano Nossa me prenderam Essa daqui é mais uma vez Daquelas corridas Que a gente fica correndo E cheio de poderes né Vamos lá Vamos lá Opa Eu tenho essa habilidadezinha de dragão Aqui que me ajudou muito Deixa eu usar essa faquinha Ah cara A faquinha vai pra frente O ruim que eu não sei O que esses super poderes faz né Por isso que eu fico todo confuso Eita Jose Cuidado Vamos lá então Corre Vou por aqui por cima Boa Deixa eu usar aqui minhas faquinhas Pra ver se eu corro mais rápido Ah não Eu fui pego ali Não Ah galera Infelizmente eu perdi Cara eu fiquei em terceiro lugar Poxa pessoal Essa corrida aqui Eu não tô muito bom não viu Poxa Jose Caramba viu Talvez galera No próximo vídeo aí Eu consiga finalmente vencer esse evento Mas infelizmente eu perdi né Mas se eu completar esse evento Até os últimos níveis Eu consigo ganhar uma skinzinha Um estilozinho Para a skin da Da Mari né Que é a meninazinha do Frutinija Mas galera Se vocês gostaram aí De mais um vídeo de Barry Style Deixa nos comentários Se vocês gostaram De eu jogando aqui com a Jose aqui Do estilo Barry Style E o estilo dela Do Danteme Deixa nos comentários Muito obrigado por ter assistido Não esqueça de um like galera Pra ajudar aqui o canal E eu continuar Trazendo vídeo pra vocês Beleza? Então é isso E valeu Falou E fui E fui